Bom dia! Sossego! Ó Deus, faça de mim um instrumento de tua paz, onde houver ódio, que eu leve amor. Orou assim, há muitos séculos, Francisco de Assis. Mas, recentemente, perguntou a sua filha, adolescente e uma mãe, o que você mais quer na vida? A resposta da menina foi, eu quero sossego. Sossego é palavra de múltiplos sinônimos. Descanso, tranquilidade, serenidade, calma e, sobretudo, paz, não temos dado aos nossos filhos uma vida sossegada. Nós os afligimos com exigências e cobranças, às vezes com palavras violentas. Não temos construído para nós uma vida de sossego, governados por metas que não alcançaremos e que nem deveríamos ter formulado, ou guiados por desejos de vingança, os quais chamamos de justiça. Se queremos sossego, devemos reconhecer que temos produzido ansiedade. Se queremos paz, precisamos aprender a perdoar. Se o nosso coração é um depósito de raiva, não perdoaremos. Se queremos o fim da guerra, precisamos promover a paz. Promovemos a paz quando falamos dela, quando acreditamos nela, quando a promovemos. O que acontece? Quando não elogiamos a guerra, quando não reagimos aos ataques que sofremos, e quando nos dispomos a vivê-la em nossas palavras e em nossos gestos. O resumo de como devemos agir é esse. Aqueles que seguem os seus próprios desejos prejudicam a si mesmos, mas aqueles que seguem o Espírito Santo vivem em paz. Romanos 8, 9. Palavras que nos ajudam a desejar uma a outra. Paz do Deus Eterno para você. Bom dia!